Uma avaliação da participação da raça Merino na Feovelha 2020. Foi uma participação boa, deu bastante animais, tanto o PEDG como o S.O. Foram 13 trios de rústicos e teve 6 animais de galpão. De galpão foi poucos animais, mas de muito boa qualidade. Animais participantes de Pointer e vieram aqui para abrilhantar o evento. A Feovelha é uma praça boa de Merino, é um mercado importante que nós temos aqui de Merino, é uma boa praça, você vende muito bem caderno Merino. E a situação da lã e a situação do Merino hoje no Rio Grande do Sul, enfim, no mercado da lã? O mercado de lã fina esse ano está um pouco complicado com o negócio da China lá e o mercado internacional, mas está numa leve ascendência e começou uma procura já pelos chineses e pela Europa de lãs finas de novo. Então acredito que até o meio do ano acho que se acomoda melhor um pouco. Agora com esse problema do coronavírus aí pode dar uma prejudicada a mais, mas eu acho que nós estamos numa boa, teve bastante procura por lã e o mercado acho que está em ascendência. O padrão zootécnico da raça, como é que você está vendo a partir de cada feira, a cada feovelha, como é que vem avançando a raça Merino? Acho que os produtores de Merino do Brasil, principalmente os cabanheiros, estão procurando aumentar os animais de tamanho sem perder a finura e a qualidade de lã. Isso é uma coisa, uma tendência mundial, porque a gente não pode esquecer que o Merino produz a melhor lã, mas também produz carne. E como o mercado de carne segue aquecido, então não podemos esquecer essa parte do Merino. E a gente viu aqui nos animais que estiverem em pista que está tendo uma evolução. Então, os animais estão melhorando de tamanho e seguindo nas qualidades de lã. A comercialização, como você está vendo nesse verão aqui no mercado interno? Esse ano foi um ano de muita procura por carneiro Merino. Nós lá da cabanha mesmo vendemos quase toda a oferta já, numa média bastante superior do ano passado. Superamos os 3 mil de média em quase 80 animais. Então, esse ano acho que foi um bom ano de venda, embora o mercado de lã estivesse mais frio que do ano passado. Mas a procura segue aquecida. Uma das melhores, como é que se diz, fonte de renda que tem no produtor hoje é a lã fina, agregado com a qualidade de carne que o Merino tem também. Manuel, muita gente não conhece a raça Merino, até os outros estados, gente que só sabe que tem a lã mais fina. Quais são as principais características da raça Merino que fazem ela ser essa referência aqui no Rio Grande do Sul? A raça Merino é uma raça mundial, criada hoje em quase todo o mundo. Fazem parte do Conselho Mundial 26 países já. As cabanhas mais importantes hoje estão na Austrália. Quem manda no mercado da lã hoje é Austrália ainda. Nós estamos aqui hoje no Rio Grande do Sul, no Brasil, basicamente no Rio Grande do Sul, nós já temos animais da raça Merino em Minas, já temos animais em Santa Catarina e Paraná também já está indo animais. E como eu digo, para agregar valor à produção por hectare, hoje o ovelha Merino é um dos bichos que mais produzem por hectare no campo hoje.